Olá, meu nome é Flávia Tutti e eu tô aqui para falar um pouquinho do quanto o associativismo tem mudado o meu negócio. E olha que tem mudado bastante, porque conectar pessoas, estar um passo à frente, saber o que o meu concorrente ou meu colega ali do lado, enquanto empresário tá pensando no mercado, quais são as estratégias a serem adotadas. Isso e muito mais faz com que o associativismo esteja muito presente. Eu faço parte da associação comercial aqui de Berlândia, estou na Silbi Mulher e eu falo para você, associativismo é o que tem de melhor, porque você vai conectar pessoas, você vai entender o mercado, vai expandir a sua mente e com certeza fazer excelentes negócios, além de aprender diariamente com pessoas muito melhor do que a gente. Isso é ou não é um ganho? Então repense e pense o quanto que o associativismo pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha.